Vamos começar o vídeo, chega de né, demora, tá saindo pouco vídeo nesse canal É verdade, o que você tá fazendo aí? Eu não colhei aqui em cima E aí pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal Pra você que não me conhece, a sua fã japa já vai deixando o seu like e se inscrevendo aí, beleza? Feliz aniversário! Meu canal é uma coisa séria É? Tá, fala aí Vai que se você quiser jogar O que? Fala o que? Fala mesmo O que que é o que que é hoje? Não entendi foi nada Nem sabe o que vai fazer Sei sim, gente Tem uma coisa que chegou Gente, eu coloquei tanto óculos quanto os óculos você tem Que isso? É, tudo meu, né? Que isso? Eu tenho dois só Gente, tudo igual óculos dele Deixa eu mostrar pra vocês, vocês acreditam nisso? Não Ele tem dois Mostra aí, minha galera Não é igual, um é preto, outro é azul Olha só É igualzinho Só muda que um é azul e o outro é preto O meu é diferente O meu é assim, que é o novo E é assim Só que esse é o velho e aquele é o novo O dele é os dois novos Um é diferente do outro, do grau Top O meu é top Porque independente se eu mudar, ninguém sabe É lógico Galera, é o seguinte Hoje chegou uma... Hoje não, né? Chegou faz dois dias Onde está? Ontem Está lá embaixo Olha quem está aqui, mamãe Catia Zê Quem está com a Catia Zê, mamãe? Eita 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 E o que vou mostrar, amor? Que mexe Amor Para de fazer bagunça Você tem quantos anos? Não sei Licença Dá, eu vou começar Tocando hot Gente, chegou um brinquedo para o Javi Quero ver quem vai gravar, então Você Não Vai Não Eu que quero mostrar Não O vídeo é meu Nossa, mas você não tem nenhuma maturidade, né? Eu que não tenho Parece uma criança Chegou um brinquedo aqui que a gente pediu Já tem tempos Já tem tempos que a gente pediu Não que tem tempos que chegou Alô Oi, vilha Fala, oi Fala aí, pessoal Chegou o brinquedo para mim Aham Ele vai achar que é dele, né? Vai Olha só, mamãe Ó, meu brinquedo é mais legal Esse Tem mais ninguém Não Meu brinquedo aqui, ó Ó, o brinquedo aqui, ó Isso Marinha, mamãe É verdade, papai E se gostei desse, hein? Olha, quanto brinquedo que não é seu Amor Hum? Preciso de um tesouro Deixa eu ver se tem Não, filho Não é seu Nossa, mano O negócio é doido Que susto Eu quero brincar Filho, não é Vai, fica Fica, fica Depois eu vou dar um brinquedo para ele Especial Né, filho? É claro Ah, o negócio é muito bom de montar Ô, 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 ô Tô falando Desce, Damon Damon Desce, pra fora Vai Rapaz Vixi Olha só, galera Você tá vendo que tem dois varão ali? Ele serve para fazer como se fosse barraca Aí você pendura essas coisas É, mas isso aqui é pra quê? Não é pro que durar Agora que eu amei, ó Ela não sabe de nada, gente Eu sempre montei barraca Aonde? Nos vídeos Amor, para Que é sempre eu que te ajudava a montar lá Eu te passava lá Ela nem assistiu o desafio Nem sabe, galera Amor Nem sabe Gente, você tá falando de antiga Eu tô falando de atual, quase É, mas você aprendeu com quem? Ah, professora de barraca Eu fazia barraca lá no Capão Quando eu trabalhava lá Que eu acampava Ah, e tudo ela fazia no Japão Ela é igual que ela vinha lá do Pato Branco Porque lá em Pato Branco Tudo acontecia no Japão com a Fran É, ué Eu cresci lá, entendeu? Sim Fala um pouco aí pra nós Japonês Me rongou a caralho, ó Viu? Ah, que mais? Eu sou assim Eu falei pra você E você nasceu lá Não Eu disse que eu nasci lá? Gente Eu não disse que eu nasci lá Vou tá perdendo a paciência Com o brinquedo, ó Você viu que me deu? Gente, o sol tá se pondo Mas não é porque tá demorando É que a gente tá tarde mesmo Ih, você esqueceu de pôr o véu Que véu Não tem véu Mano Aí, pronto Uhul Aí aqui A gente enche Pendura Negocinho Tá, mas peraí Deixa eu entender Ah, tá O quê? Não, eu ia falar a cabeça Ah Eu achei que ficava daquele jeito Assim, ó Diagonal Mas é assim Cheio de graça Não, eu não sabia mesmo Qual que é a funcionalidade disso aqui Dos bichinhos eu sei que pendura ali, né amor? É, os bichinhos aqui Nesses gancinhos Isso aí é a base Pra isso aqui ficar de pé Meu Deus do céu Então, mas como? Tá, segura aqui Aqui? Já sei Põe no buraco ali, ó Isso Ah, entendi Aí você põe aí no buraco E o negócio fica de pé Que fofa Você põe aí dentro É só pôr aqui Eu já entendi Não tá colocando? Aí, ó Aí fica com a base Entendi Tem que ensinar mesmo Ah, tá quieto Pessoal, comprei um A gente comprou esse brinquedo Como se fosse um site brasileiro Aí depois eu vi que veio da China E aí Tá faltando coisa Porque era pra vir Bolinha aqui Pra pôr na cabeça da tartaruga É, pra ele brincar aqui dentro Entendeu? Aqui era pra guardar as bolinhas depois E não veio bolinha Então o que a gente faz? Compra bolinha Tem que ir atrás de bolinha pra comprar Mas outro dia Falei Você falou o que? Que precisava comprar as bolinhas Mas você não falou que vinha junto? Mas eu falei Depois que eu vi o saco Eu falei assim Impossível ter bolinha aqui dentro Ah, tá, mas é culpa deles Sim Eu não disse que é a sua Vai chorar? Gente, vocês tem que ver a cara dele Amor, tá faltando um bichinho Você viu por aí? Não, deve ter faltado também Um calanguejo, mamãe Então temos aqui o Nemo Eu tava perdido Mas o Robinho encontrou Aqui temos um polvo Do... Golofofo É um polvo do bom É mesmo? Não Parece, né? Uma estrelinha Estrela do mar E o Sirigate Uhul Vai logo, Bob Esponja Tá meio que misturando Nossa, foi muito liso Deixa pra enroscar o negócio Amor, para Olha, ele chegou a suar pra montar o negócio O negócio que vem pronto Ah, é Isso, agora falta o quê? O Rabi O Rabi O que tu vai fazer? Vai levar lá? Vai trazer? É melhor que ele já fica no colchão, né? Só que pra isso eu vou pegar Vou dar um brinquedo pro dele Vamos lá Tem que dar um brinquedo pra ele antes Pra ele não ficar triste, né? Vai ficar triste Que ele tá achando que é dele Se eu pôr no chão, ele vai entrar dentro, gente Porque eu tô magoada lá onde ele tá Ai, né? Você já deixou a cartinha com o palindário aí, filho? Eu deixei uma cartinha porque tem um brinquedo legal Não sei o que o palindário tem que pegar, né? Que isso, mamãe? Nossa, que chique Olha lá, ele tá Ele fez a propaganda Parece Que chique o seu brinquedo Agora foi Olha o jeito que eu tô doido Eu fico maluco, né? Com essas coisas Eu gosto muito Meu Deus Olha Se eu vou parar Eu vou pra cá Tá ansioso Tirei no brinquedo, ó Não entendi Era só tirar aqui Agora eu entendi É, não precisava desmontar tudo Mas não fui eu que montei Foi ele Se quiser que eu monto Sim Porque você não é muito boa Em montar as coisas, né? Olha lá, ó Tem uma travinha São quatro travas Três Tá ansioso, filho? É claro Tá vendo? Esses aqui, ó Não pode ficar Esse aqui não pode ficar, amor Como assim? É por aí que saem as coisas Eu sei, Mac Tem que girar aqui Ah, entendi Pra encaixar Certeza? Então tem que girar de lá pra cá Não, mentira É igual Entendi Pera Não tem que girar, não Tem que deixar já posicionado Pra encaixar Um, dois Foi? Nossa senhora Vamos ver, filho? Aonde a gente põe, amor? Mostra, ó Olha, gente E essa é a harmonização facial, hein? Mostra seu queijo Olha lá, gente É a harmonização facial? Não Ele nasceu assim Vamos lá Caralco, meu brinquedo, gente Nossa, que harmonização, hein? Quem eu sei que é lá E eu quero o meu negócio E eu não sei o que Que eu quero o meu coisa Que é coisa de novo Dá licença, filho É, dá licença Você com o meu brinquedo Você que não sabe o que eu quero Dá licença Pra você ter espaço pra brincar Então, eu tenho espaço pra brincar Esqueci lá em casa Ok Vai Oi, isso aí é difícil Isso? Ah, caiu Muito bem Ele fica de costas pra câmera É verdade Ele aprendeu já Aprendeu, né? Aham, ele sabe que se ele jogar cai Nossa, agora vai, pai Viu de cabeça pra baixo Agora é a sua vez de brincar, hein? Acaba com ele Você quer brincar, amor? Você quer brincar? Cadê o ninizão? É, amor? Tinha Peguei, papai É o neném lindo? É o neném lindo? Ah, não tô restando, papai Que é esse neném lindo É, amor? É o neném lindo? Olha seu brinquedo novo Olha isso, filho Filho Tô nem vendo nada Vamos lá, filho Será que vai dar certo? Meu Deus, papai Que legal Que legal Que legal Que legal É o travesseiro dele É o travesseiro dele É o travesseiro dele Já, bateu ali É que, gente Agora tem que deixar ele um tempo Porque ele demora pra entender as coisas ainda É, mas, ó Os pezinhos e a mãozinha Não para Ele só faz isso quando a gente conversa com ele Ele fica muito feliz Então ele gostou bastante Né, filho? Eu gostei sim, papai Ah, acertou Nossa, muito legal o brinquedo Ele vai entendendo que ele pode acertar É, agora é comprar brinquedos que dá pra ele interagir, né Que, tipo, estimula ele a fazer as coisas assim com os pés e com as mãos Ih, papai O papai sabe, ó O papai bate em todos, ó Bom, mas é isso, gente Conforme a gente vai comprando as coisinhas pra ele ir aprendendo Vocês vão acompanhando o crescimento do Javi, né, amor? O desenvolvimento dele Amor, você tá colocando Apoiando ali embaixo Você tá deixando ele de ponta cabeça Ele tava de ponta cabeça Eu tô brincando junto com o Javi Então brinca pro lado de cá, ó Vem aqui na frente Deu? Bom, gente O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho aí, beleza? Um super beijo da Fran Beijão Uhul Tchau, galera Nossa, que legal Vou bater, ó Tens, dois, não foi? Um Errei